Eu tenho uma Teneré 250, tô querendo trocar por uma naked, né, uma esportiva. Eu tô pensando no MT-03, mas aí depois de ver seus fit, metendo o pau na moto, o picolé de chuchu, tô aqui, pensei em pegar umas 400. Mas ainda tô em dúvida, né, se vou pra ela mesmo ou fico no MT-03. Eu vou vender a Teneré por uns 15 mil, e aí eu tenho mais 10 em dinheiro pra dar, entendeu? O resto eu passaria no cartão. Mas aí eu não sei quantas duas que eu pego, por exemplo, eu ando sozinho, vou pro trabalho, pego rodovia e tudo. E aí eu ando sozinho, grande parte, entendeu? E a maioria das vezes é que me entendo doido, entendeu? Tacada soviética. Aí eu só ando com garupa mesmo, só na parte da noite, pra levar e voltar com a minha namorada da faculdade. Aí me dá uma luz aí, chuchu, faz um favor, pra qual lado que eu pego? Um kawasaki ou um yamaha. Primeira coisa que você tem que fazer é com essa grana aí você já faz um plano de seguro de vida, tá bom? Você é jovem, jovens fazem zerda, e você não vai ser diferente, porque eu já ouvi pelo seu relato aí, você faz zerda. Você diz que faz a tocada soviética, né? Tá bom. Faz um seguro de vida, porque se você morrer, pelo menos você deixa uma grana boa pros seus pais, né? E faz um plano de saúde também, se você já tiver, beleza, porque se você ficar aleijado, virar um vegetal... Porque mesmo você não fazendo tocada soviética, você pode sofrer isso. Eu posso sofrer, você pode sofrer, mas você fazendo tocada soviética, você tem mais chance de virar um vegetal ou morrer pro inferno. Então faz o seguro de saúde, seguro de vida, faz um plano de saúde, antes de você pegar essa moto. Dito isso, você pode ir pra uma calça, que eu prefiro, cara, a Z400 é melhor do que a MT-03, tá? E aí você junta, você vai tá com 25 mil, você não vai conseguir uma Z400, você pode conseguir até uma Z300, né? Mas se você tiver condição de pegar essa grana, dar entrada numa Z400, show de bola, cara. Agora, mude seu pensamento, esse negócio de tocada soviética, isso é coisa de otário, velho, é coisa de Zé. Vai curtir a moto, cara, vai curtir sua vida, tocada soviética, rapaz. Sério, velho, sabe? O meu canal aqui, eu prezo, cara, eu já sofri um monte de acidente e todas foram por cagada minha, não foi por velocidade, não. Foi por idiotice, falta de atenção. Cara, você quer sobreviver, quer viver muito, quer ser feliz, quer continuar no motociclismo? Para com esse negócio de tocada soviética, pra que isso, rapaz? Roda normal, roda normal. Aqui eu não vou ficar batendo palma pra trouxa que fica um negócio de tocada soviética, ou dando palma em fulano de tal, palma na moto de tal. Aqui eu sou tiozão, cara, 43 anos, dois filhos. Aqui eu vou dizer pra você, você quer ir pro inferno? Vai. Vai sozinho, não leva tua namorada junto, não. Então faz toda essa base, faz um plano de saúde, seguro de vida, pra você não ficar trazendo prejuízo pros outros, que não tem nada a ver com... Você faz, e aí depois você compra a sua moto, compra uma Z400, tá bom? E se você for às 3 horas da badalada andar, às 3 horas da manhã, na badalada, e lembrar assim de mim, pega a tua moto sozinho numa via, sozinho, vai lá. Você vai, você faz a passagem. Lembre-se de mim, porque eu tô coletando almas do capiroto. Gente que não dá valor à própria vida, faz isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.